O que é, vó? Você comeu alguma coisa pra lá? Eu comi. É? Eu comi. Minha vó tá rezando missa e eu tô gravando um vídeo. E eu tô de cabelo cortado, né, vó? É, agora ficou mais... O furizinho ficou mais graúdo, é? Mostra, vó. Nossa, não é pra colocar a mão, né? Mostra aqui, vó. Não, vó. Vó tá mostrando a pia. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, cabelo cortado, ó. É, tá cortado o cabelinho agora. Bairro qualidade, agora tá... Só aqui na frente que não cortou. Mas virei, tem uns cortes aqui na frente. Né, vó? Uhum. Vó, tira essa toca pra ver se tá de cabelo cortado também. Não, eu não tô com cabelo cortado, né? Ah, não tá? Não. Tá. Tu só não corta o cabelo porque tem tiara, né? Daí a tiara cai. Eu tenho que pegar ele, essa semana, e cortar esse cabelo. Daí a tiara vai cair, vó? Tu não vai poder mais usar a tiara, daí a tiara vai cair. A tiara vai cair e o seu cabelo vai ficar assim, ó. Vó? Já tem uma hora de vídeo. É? E dezoito, e... E pronto.